Atenta, não sei se tu vai conseguir, né, que tem a quebrar a chave... Não, 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 não... Tudo bem bom? Oi! Vamos! Concentração! Tô de olho, tô de olho! Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Concentração Concentração Ae Isso ai, isso ai gente Como é que foram? Muito bem Seis grandes Ae 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 Ae